Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós dessa semana, um tratamento infalível, Alex, para estrias e rugas. É isso mesmo, minha querida Lilian, um problema que atinge a maior parte das mulheres. E hoje vamos conhecer os benefícios dessa técnica. Teremos também a estreia do nosso quadro Bebê a Bordo, com Vanessa Morelli. E as nossas queridas personagens, trazendo tudo sobre moda fitness. E o Dr. Ricardo Proto, trazendo tudo sobre mentoplastia e otoplastia. Que é para cuidar daquela papadinha, das orelhas. Ai, que ideia boa, hein? Tudo isso e muito mais você confere aqui no Entre Nós. Você acha bonito? O quê? Você acha bonito? Já chega falando logo comigo. Uma semana de férias. Eu estava de férias, eu estava trabalhando, suba uma. Você trouxe um macarajé para mim? Claro, porque ficou congelado, congeladinho. Tudo para você. E já chega bravo, mas eu te amo, eu não senti tanto sua falta. Ai, que cheiro bom. Todo mundo sentiu sua falta. É mesmo? Aposto que você também sentiu falta de água. Olha, gente, foi muito bom umas férias de Ilegalvão. Uma semana, você não tem noção. Olha só, eu sei, meu amor. Está vendo só que mal dá? Mas aí eu trago a paz de lá para você, meu amor. Oh, obrigada. Obrigada. E Cristina, feliz? Feliz. Fomos na praia de Peladão. Fomos na praia de Peladão lá. Isso é bom, isso é bom. Muito bom. É, naturalista. Foi o casal, né? Casal, casal. Ah, tá. Casei também, casei lá. Casou? Casei. Como assim? Opa, casei. Mas você já não era casado? Renovou os votos, é isso? Terceiro casamento já. Com a mesma esposa. Com a mesma esposa. Ai, gente, olha, ele não é o mimo. É um ogro comigo. Ele é um mimo de menino. Não pergunte isso para a mulher, que ela não vai te responder. Ele é um ogro comigo. Com a crise, ele é um ouro. Ah, obrigado. Isso, estamos de volta aqui. Aqui no Entre Nós, maravilhoso por sinal. Morrendo de saudade. Lógico. O sofá da fama aqui, minha filha. Nesse sofá. O sofá se contasse, né, Dona Lília? É, Dona Lília. Quando o cochilo você tira aqui, chega a baba. Eu tenho uma... Nenhum aparelho de ronco está me ajudando. Verdade. Estou roncando no avião, estava assim, ó. Ai, que dó da Cristina. Eu acho que ela casou de novo com ele de dó, gente. O que é o programa hoje? Vamos bombar ou não? Vamos bombar. Hoje eu vou falar sobre dermopuntura. Sabe o que é isso? Não. Dermopuntura? Você tem estrias? Não, graças a Deus eu não tenho. Por que a mulher vai falar isso? Não, eu não tenho. Porque o que eu tinha saiu na abdominoplastia. Encontrou tudo aqui, ó. Gente, não dá pra fazer o programa com essa mulher. Vamos fazer a coisa séria? Vamos fazer a coisa séria. Vamos falar de micropuntura. Isso. Você tem estrias? Que é da fina as rugas? Esse tratamento é fera, Alex. Eu vi ela fazendo. Eu vi quando você fez antes. Você tinha um monte de... Eu jurava que estrias não tinha solução. E eu sou descrente. Eu sou santo... Eu duvido que isso. Eu só acredito vendo. Ah, não vou. Ah, pois eu acompanhei a Renata uma semana. E eu vou mostrar pra vocês agora como está... Eu vou lá, Alex. Eu vou lá que eu vou mostrar. Vai lá bater um papo com ela. Como esse tratamento é incrível. E ó, é resultado mesmo. Estrias e rugas. Tá bom, Renata? Oi, querida. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vou passar aqui pro seu ladinho. Essa é a nossa vítima de hoje. Qual é o nome da modelo? Ela hoje é a Kátia. Oi, Kátia. Tudo bem? Já tá tratando o meu de hoje, hein? Já tá tratando o meu de hoje. Tô vendo. Gente, que coisa incrível. Você viu? Eu acompanhei a Kátia, a Renata, fazia durante uma semana. Renata, como pode? Eu podia jurar que estrias não tinha solução. Lógico que temos. Tô boba. E hoje nós vamos falar sobre o quê? A micropuntura. Pra rugas. Isso. Ela serve pra rugas e marcas de expressão. Marcas de expressão. Agora, eu vi também lá com você que você... Esse tratamento da micropuntura também trata cicatriz de cirurgia, de acidente. Isso. Isso. O bitiligo. Olha isso, gente. Hoje em dia tá sendo muito procurado pra esses fins. Pra vários fins. Porque, na realidade, fala pra mim um pouco. Como é a micropuntura? Ele puxa o quê? O colágeno? Não era isso que você tava me explicando lá? Exatamente. As fibras, elas vão... Vai ficando marcado, né? A pele da pessoa. E a gente precisa ativar o colágeno. E assim, aplicamos um segredinho nosso. Ah, esse segredinho... Ela não vai contar, não, minha filha. Ela não vai contar? Esse não pode. E como que funciona o tratamento? Conta pra mim. Então, é aplicado, né? É um produto... Nas linhas de expressões. E assim, eu considero um resultado, assim, muito rápido. Muito fantástico. Então, hoje, a procura tá sendo, assim, bem grande. Tá. Quantas sessões, vamos supor, eu tenho pés de galinha ou coisa parecida, é a micropuntura que vai resolver. Isso. Tá? Quantas sessões pra eu olhar e falar, assim, nossa, era isso que eu queria? Olha, assim, ó. Em média, eu fecho... Sempre, assim, as clientes querem saber do resultado e não querem que seja muito prolongado, né? Então, em média, eu fecho um pacote, assim, com cinco sessões. Só cinco sessões? Isso. Aí, assim, dependendo do grau que ela esteja, vai um pouco mais. Mas, assim, a grande maioria que hoje já procura um tratamento mais cedo, umas cinco sessões. Ô, Renata, tudo bem com você, Renata? Oi, querida, tudo bem com você? Obrigada. Tá linda, como sempre, né? E a nossa querida cobaia também, hein, né? A cobaia. A cobainha, tadinha, né? É, essa não é cobaia, não. Essa daqui já está tratando que não é boba, não é, minha amiga? É bonito, né, ela também deitar na minha. Pois é, viu? Você vê a pele que ela tá, depois você vê aqui. E não é invasivo esse tratamento? Esse tratamento, não. Não? É. Ele é com ponteira, né? Isso. Ele vai fazendo o tratamento, puxando... Mas tem também ele no microagulhamento, né? Também tem. Tem, também. E como funciona, como funciona, Renata? Mostra pra gente. Essa é a ponteira, Renata? Isso, essa daqui. Aí você passa o produto... Isso, aí a gente aplica o produtinho. Ai, que bonitinho. Ele fica nesse potinho miudinho aí. Fica, fica aqui escondidinho. Olha que miúdo. Ah, esse é o segredo, minha amiga. E daí, gente... Ah, olha. Exatamente. E aqui eu vou fazer, você tá vendo que tem uma linha que tá bem marcada, né? É uma linha de expressão que a nossa modelo tem aqui na testa. Tem alguma contraindicação, Renata? E doisinha quase nada, né? Olha, não tem. Nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode estar fazendo. Só muda daí o tanto de sessão. Agora, sabe o que eu ouvi também você comentando lá a semana que passamos juntas? Uhum. É alimentação. Tem coisas que não se pode comer durante o tratamento. É isso? Isso, isso mesmo. Por quê, Renata? O quê, por exemplo? Então, tudo que contém beto caroteno não pode comer por conta da circulação do sangue, né? E não dá pra comer. Daí tem, tipo, beterraba, couve, abóbora, tudo que tem cor não pode estar comendo. Coloração, não pode? Não, tomar muito café. Por que não pode comer? Porque interfere na cor. Olha que barato. Porque age direto, né? Na corrente sanguínea e aí pode... Beto caroteno, tudo bem, né? Que vem da... Não pode comer nada que tenha beto caroteno. Mas couve tem? Tem, verde. É coloração pura. Que sai coloração. É, ou seja, fez esse tratamento só no arrozinho e clara de ovo. Arroz não, cabe grato jamais. Arrozinho e clara de ovo. E pra estrias? Me conta. Então, o processo é o mesmo. É o mesmo processo. E é o que acontece? A estria, ele vai tratar aquela estria mais larga, a fresquinha que é a vermelha ou a antiga que é a branca. Que tipo de estria? Nossa, ainda tem modelo de estriagem. Então, se vocês mulheres, você não deixa com que é um louco. Tem. Pelo amor de Deus. Não é? Tá vendo só? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Quando um homem tá assistindo um programa aqui, eu falo assim, essa mulher tá tudo louca. Não, agora tem mulher assim, né? Homem também procura, viu? Eu faço em homem também. E o homem tem muita estria aqui, ó. E eu tenho uma coisa pra você. Vocês mulheres têm um problema muito sério. Qual? Vocês acordam uma mulher, até o almoço vira outra, a tarde é outra, pra dormir é outra. Exatamente. E ainda vocês têm modelos de estria. E atenção você que tem uma estria leve, pesada, viu? O modelo de estria diferencia o preço pelo modelo da estria, Renata? Não, isso não. Olha isso, Renata. Só depende. Se ela for novinha, vai ser menos sessões. Agora você não sabe da gente, não dê satisfação pra ela. É, é, é. Agora, voltando ao foco aqui, eu e você, Renata. Então, a estria, quando ela surge, ela é aquela vermelha, vinho. Com o passar do tempo, ela se torna aquela esbranquiçada. Ela pode ceder mais ou ceder menos. O tratamento vale pra qualquer uma dessas. Olha as fotos aí aparecendo, ó. Olha as fotos aí. A única coisa que demora um pouco mais é o resultado. Uma que tá um pouco mais velha já é um pouco mais difícil. Que seriam as brancas, né? Isso. Ou seja, surgiu a estria, tá naquele efeito ainda, a risca avermelhada. Vamos tratar rápido. Corre já. Corre. Corre que o resultado é mais rápido. E o efeito dela, qual é? Ela vai fechar ou ela só vai clarear? Então, olha, já teve caso que 95% sumiram mesmo. Não ficou nem a marquinha. Agora tem umas que pelo menos o sinal, né? Olha, mulherada. É. Pelulite não incomoda tanto quanto a estria. Exatamente. Amorzinho, ó, queridinha Lili. Diga, amor. Lili, querida, vamos mostrar essas fotos antes e depois aí. Quanto tempo de tratamento? Quantas vezes aí nessas fotos? Meu Deus. Olha a diferença. Funciona mesmo, olha aí. Tá vendo o quanto funciona? A diferença é que o tratamento funciona. É fantástico. E nesses tratamentos aí, Alex, tem de 5 sessões e de 10 sessões. Muito bom. Ou até mais. Ou até mais, né? Porque a estria realmente é um negócio que deixa de medo mesmo. Tem umas clientes que viciam. Viciam o tratamento. Pra manter, gente. É mole ou quer mais? Gente, incrível. Microcultura. Procure. É fato. Resolve mesmo. Resolve. Rugas e estrias. Renata, tô apaixonada. É mesmo. Incrível. Eu acompanhei. Eu vi que os resultados são incríveis. Você viu também aí através das fotos, das imagens. E eu só tenho a te agradecer, querida. Obrigada. Obrigada. Volta, traga mais fotos, traga mais resultados. Eu vou beijar essa modelo linda. Ai, que bom. Obrigada. Tá ficando toque, hein, amiga? Parabéns. Volte, traga mais tratamentos pra gente. Volto sim. Mais explicações, porque estrias e rugas ninguém merece. Agora, Alex, tem um recadinho pra dar aí pra gente. Qual é o recado, Alex? Lilian, que maravilha. As mulheres vão ficar doidinhas com esse tratamento, hein? Bom, eu quero falar de uma coisa também muito importante pra todo o Brasil. O Cartão de Todos vem revolucionando. Gente, por apenas R$19,50, você, seu marido e seus filhos de até 21 anos podem fazer parte do plano Cartão de Todos. E o mais interessante, com o cartão na mão, você paga num clínico geral apenas R$20. Vou repetir, apenas R$20 e numa especialidade R$28. Chega de fila de SUS, chega de desespero, chega de passar até certas humilhações. Porque o Cartão de Todos vem pra trazer segurança, tranquilidade e deixar a sua família intacta, com saúde perfeita, pra viver sempre de forma feliz. Esta é a proposta do Cartão de Todos. Sucesso em todo o Brasil. E, meus queridos, fique com a gente e já voltamos com muito mais. Até já. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui, você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. Estamos de volta. O que é que é isso? Eu estou observando essa sua pele. Você está com uma cutis de quem se encheu de ostra, meu filho. Ostra feitada, Cristina. Ai, Cristina. Me poupe dos detalhes sólidos. Mas é, você come... Me poupe. Você acha que é o quê? A vida de Baiana? Olha a vida. Mas tem Baiana que vive a vida. Você acha que nós estamos certos? Não. Eu estou pensando lá na praia. Né? Agora, olha só. Eles só acordam, eles só dão risada. Tem peixe para comer à vontade. Muita ostra, muito marisco. O salário é baixinho, porém, não tem gasto nem supermercado, tem nessas vilas. Agora, uma coisa que eu te digo. E não tem doença. Muita ostra, muito marisco, muita alimentação afrodisíaca, muito bebê. Será que eles têm uma baby planner lá? Ah, minha filha, só para ter uma ideia, só na região de Sorocan nós temos uma única profissional. Eu fiquei bobo quando eu soube isso. Em São Paulo tem 50 e nem todas atuam na área. Para você ver que é escasso. Ou seja, é uma profissão nova, na verdade. Uma profissão nova. Muito praticada nos Estados Unidos. Sim, de grandissíssima importância. Principalmente nos dias de hoje, onde a mulher, ela é... Não tem tempo, corre muito. Não tem tempo, ela é empresária, ela trabalha fora, ela cuida... Ela estuda muito. Mas ela é bonita demais, né? Olha aí, a doutora Vanessa Morelli, seja bem-vinda mais uma vez. Foi um sucesso a vinda dela. Foi tudo bem a repercussão que você teve? Ótimo, excelente. Obrigada. Eu queria até que você recapitulasse um pouquinho sobre essa matéria. Para quem não assistiu o programa, o que é uma Baby Planner? O trabalho principal e no que uma Baby Planner pode ajudar é assessorar a família, as mães, durante os preparativos de toda gestação e pós-parto. Certo. Por exemplo, lista de enxoval personalizada, organização do quarto do bebê, cronograma de gestação e cuidados com as mães. Olha, e eu acompanhei uma mãe que ela... que a contratou, né? Porque ela bombou. Ela teve aqui no nosso programa, bombou. Gente, quem não quer ter uma Baby Planner? Que é o planejamento do bebê. Vanessa, o sucesso da reportagem foi grande e que resolveram, então, criar um quadro, né? Um quadro. Que maravilha. Até o bebê a bordo. Eu adorei esse nome. Bebê a bordo, ou seja, o bebê chegou. E os temas, né, que para serem abordados são muitos, porque existe muita dúvida. Eu mesmo como pai tive várias dúvidas, por exemplo, na hora de comprar um berço, na hora de colocar um carrinho de segurança, na cadeirinha que fala com segurança, né? Sim, infinitos assuntos. Então, quando tem que dar uma chupeta para a criança, qual a alimentação, se fuxicória, pode aquele docinho na boca, ou faz mal. Para tirar a cólica da noite, né? Meus filhos, por exemplo, não usaram o andador. Então, é a infinidade dos assuntos do mundo materno. É muita coisa. O berço tem água quente, qual a temperatura da água. A alimentação do bebê, o que vai usar, o andador, se é utilizado o andador ou não. O berço também está tendo agora, né? O berço, o berço a gente vai falar, assim, que é o imetro, sim. É, que o imetro está agora na... Questão de segurança. Questão de segurança para a criança. Qual que é o mais utilizado, se comporta na casa ou não, compra, compra um carrinho grande e não passa na porta. Hoje já está. É verdade, verdade mesmo. A gente vai estar vendo... A mãe se empolga naquele carrinho, não tem nenhum carrinho, é uma carruagem, praticamente, né? Sim. Aí quando chega em casa, não passa. Levando as curiosidades, a família, as dúvidas... E trazendo as mamães para a realidade, né, Vanessa? Sim. Inclusive, querida Lilian, gata... Obrigada, meu amor. A Vanessa foi até a loja Bicho Papão. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Renato, para a Renata. A Bicho Papão, que é uma loja revolucionária, tem todos os itens necessários para a criança que está chegando e para uma idade um pouquinho mais avançada também, tem loja em Campinas, muito bonita, tem duas em São Paulo e aqui na cidade de Sorocaba. E eles, eu vou dizer uma coisa para vocês, trabalho com todos os produtos, com assinatura do Inmetro, não tem problema. Tudo, eles têm de um tudo. E eles têm uma orientação fantástica para os pais, eu mesmo fui prova viva disso, das minhas duas filhas, uma de 11 e outra de 6, todas foram compradas lá. Não comprei nada nos Estados Unidos, não compensa mais, você ainda por cima tem preço competitivo no Brasil e fomenta o mercado local. Que isso é o mais interessante e que nós temos que ter essa consciência. E a Bicho Papão tem preços excelentes. Não precisa sair daqui para deixar dinheiro fora, sendo que é aqui que nós geramos os empregos, ou seja, o dinheiro fica para nós mesmos. Eu sou a favor disso, que é muito importante. Mas eu quero ver a matéria. Então, todas as funcionárias orientando, dando a orientação do carrinho, todas instruídas. São orientadoras, olha isso. O que que chamou a atenção nessa matéria aí, dos berços? Berços, primeiro, são lindos, né? São encantadores. São lindos. A mãe fica grávida, pensa no berço, ai, que berço que eu vou colocar no carro, no quarto. Então vamos dar uma olhadinha na matéria que a Vanessa Morelli fez direto do Bicho Papão, aqui na cidade de Sorocaba. Quando estamos à espera do bebê, qual a primeira coisa que vem em mente? O berço. Bom, mas há alguns requisitos que têm que ser considerados. Segurança, conforto, funcionalidade, custo, benefícios e, principalmente, as necessidades para atender a família e o bebê. Estamos com a Renata, aqui na loja do Bicho Papão. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Vanessa? Que bom, obrigada pelo... Um prazer receber isso aqui. Renata, conta pra gente, porque os berços são lindos, encantadores, esteticamente, um mais lindo que o outro. Mas existe segurança e normas a serem seguidas. Conta um pouco pra gente, explica pra gente essa parte tão rigorosa que o imetro fica em cima. É uma certificação recente do imetro, né? Hoje, a compra do berço é uma coisa muito mais simples por conta dessa questão da certificação. O imetro exige vários requisitos que protegem mais o bebê dentro do berço, na hora do momento do... Tanto do soninho, quanto quando ele estiver acordado. Sim. Considera a distância das grades, que não podem exceder a 6,5, que são essas grades, essa distância aqui. Por que isso? Pra criança não enfiar um bracinho, um pezinho, né? Se machucar. Então, ela não pode ser muito mais larga do que isso, tá? Temos mais... Conta pra mim a altura do estrado com a grade, que tem que ter uma certa distância também, né? Isso. Uma outra medida que o imetro considera é o estrado perante a grade. Por quê? Porque esse colchão tem que estar bem certo na grade. Evita o pezinho entrar, machucar o bebê quando ele ficar de pé. A gente não pode pensar no bebê somente pequenininho, dormindo. Várias fases. Várias fases. Ele vai crescer, ele vai ficar de pé e esse pezinho pode ficar ali. Então, é isso que o imetro considera nesse momento dessa distância de no máximo 2,5. 2,5? 2,5. Ah! Tá, 2,5 cm. Outros aspectos em questão de segurança, Rê? Temos mais um externo, né? Que a gente também não considera, que é essa medida aqui embaixo. O que acontece aqui, Vanessa? A criança, ela vai crescer e ela vai pro chão, né? Então, esse vão, o que o imetro considera? Ele tem que ter no máximo 13 cm quando a gente parte ele daqui. A criança não entra embaixo desse berço com essa medida. Ah, mas ela pode ser mais alta? Pode. Ela pode ser acima de 23 cm, porque isso garante que a criança entre e saia com tranquilidade. Que é a tranquilidade que quando o bebê é a outra fase, começa a engatinhar e fique livre no quarto. É mais uma questão pra mamãe. A segurança do quarto. Com certeza. Então, é mais um item interessante na certificação do externo. E esse é novo, porque você tinha comentado comigo que é uma medida nova que tem que estar atento. Exatamente. Bom, os berços são lindos, são maravilhosos. Temos vários modelos. Mamães vão brilhar os olhinhos e tantos modelos lindos que a gente vai estar mostrando pra vocês. Outro quesito muito importante pra se observar são as grades dos berços, né, Renata? Conta um pouquinho pra gente. Antigamente, antes dessa certificação do Inmetro, os berços podiam ter uma grade móvel, que facilitava a colocação e a retirada do bebê na hora que dormiu, acordou e tudo mais. Hoje em dia, essa grade é proibida. Ah, é? É proibida. Então, você vai ter a regulagem do estrado, porém não mais a grade móvel, que possibilita esse acesso ao colchão de uma forma mais prática. Isso ocasionou uma baixa nas grades, pra facilitar pras mulheres que não têm uma estatura tão alta. E o próprio uso do berço. E outras coisas. O bebê cresce, eles começam... Ah, sim. Eles pulam, eles mexem, é outra fase que eles não param. Exatamente. E pra falar de otimização de espaço, a gente tem uma opção que a Renata vai mostrar pra gente, né, Renata? Ah, isso aqui, pra quem não tem espaço, né, quartos grandes e tudo mais, ela é sensacional. O que a gente tem? A gente tem o berço, a gente tem a cômoda, acoplada a esse móvel, né? Então, você tem as gavetas pra fazer uso, esse trocador pode ser instalado aqui, ou vou fazer a troca do bebê aqui mesmo. Nós temos as gavetas, junto com o berço, temos a opção de uma cama auxiliar. Ah, tem a cama auxiliar também. É, então aquela vovó que chegou pra dormir, a babá, não temos espaço pra cama de babá no quarto. Nós temos dentro do próprio berço todos esses quesitos. Berço, cômoda, cama auxiliar. Tá aí, mamãe, mais uma opção pra você otimizar o espaço. Falando em estética, bom, existem vários modelos encantadores que as mães, elas ficam assim, sonhando. Principalmente em cores, modelos e exatamente esse modelo que acompanha cada fase do bebê, né, Renata? Exatamente. Conta pra gente um pouco. Esse é o berço crescer, famoso entre as mamães. O que acontece com esse berço? Ele acompanha cada fase da criança, ok? Então, a gente tem o mini berço, que é um berço que tem 78 de diâmetro, então ele passa numa porta de 80. Pode ir pro quarto do bebê. É isso que eu ia falar agora. Pode ir pro quarto do casal. Pode ir pra casa da mamãe. Pode ir pra sala. E a criança fica extremamente confortável. Esse modelo, nessa primeira fase, ela vai usar até no máximo seis meses, ok? Até seis meses? Seis meses como mini berço. Que ótimo. Depois, você transforma o berço num berço tradicional. Ele cresce, né? Então, a criança vai ficar nesse modelo, nessa fase como berço, por um ano e meio, dois anos. Dependendo, né, do dia a dia da criança, da decisão dos pais. Passada a segunda fase, nós vamos pra mini cama. O próprio berço se transforma em mini cama. Aí, é uma cama, inclusive, que tem a tendência montessoriana, não é? Que a criança tenha o acesso à caminha. É mais baixinha. Mais baixinho, volta e tudo mais. Olha, bem baixo, né? Exatamente. E aí, pois, por fim, né? Esse mesmo berço se transforma em duas poltronas. Então, você tem uma utilidade 100% do móvel. Outra coisa que é interessante também, que eu percebi, são as rodinhas. Sim. Sim, essas rodinhas têm travas. Tem travas. A mãe fica segura. A limpeza do quarto do bebê, ela tem que ser impecável, né? Sim, tem. Então, a gente tem que tirar todo o pozinho e tudo mais. Se eu tenho um berço num canto, como que eu vou fazer a limpeza ali atrás? Como que eu vou estender um lençol e tudo mais? Então, o rodízio facilita muito nesse dia a dia dentro do quarto, do ambiente. Mas, elas também são seguras, porque elas têm a trava. Ah, ótimo. Então, uma vez travado, ele se traz num móvel fixo, sem problema nenhum. Esses berços são lindos. Blogueiras. E temos fé. Amam, né? Mamães, olha que coisa mais linda. A gente acha que é até de brincadeira, quando brincava de boneca. Não, é de verdade. É o mini berço, né, Rê? Conta um pouco pra gente desse berço. Então, na época das nossas avós, a gente tinha o Moisés, antigo, tradicional, muitas vezes de vime, mas que não trazia o conforto nem a segurança que a gente encontra nos mini berços de hoje, tá? Então, esse produto é bem interessante pra gente deixar no quarto do casal. Ah, então já pode ficar do lado da mãe. Nada de pôr o bebê na cama, não é, Vanessa? Você sabe mais do que eu com isso, né? Com certeza. Muito perigoso. No comecinho, elas ficam seguras, por questão de respirar, muito, bem pequenininho. Mas depois, né? É. E aí, o mini berço, ele possibilita que o bebê fique perto do casal, do papai, da mamãe, no entanto, dentro do berço dele. Entendeu? E tem balanço. Tem balanço. É um charmezinho. Muito inteligente, que graça. E nesse modelo, a gente tem o balanço. Renata, eu só tenho que agradecer. Foi esclarecedor. Tirou muitas dúvidas e muitas mamães. E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vanessa. Foi muito bom estar com vocês aqui. E coloco a loja aqui à disposição de vocês. Loja Bicho Papão, na Avenida Barão Itatuí, 919. Aí que nossa equipe é muito instruída para todos esses detalhes. Venham conhecer, venham esclarecer as dúvidas. Nós estamos à disposição. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e já tenha ajudado na escolha do berço. E até o próximo episódio de Bebê a Bordo. Bebê a Bordo. Vanessa, minha querida, um beijo. Seja muito feliz e boa sorte no seu novo quadro aqui com a gente no Entre Nós. E Lilian, tem uma novidade para contar para você e para o nosso público em casa. O Entre Nós tem dado tanto resultado e que a gente está espalhando o nosso programa por várias emissoras do estado de São Paulo e também fora, viu? Graças ao trabalho da nossa diretora Carol Giatti e da sua equipe, a gente está conseguindo chegar longe. E mais duas as cidades assinaram o contrato aqui com a TVR para exibir o nosso programa Entre Nós. Uma delas é Iguape, no canal 11 de Iguape. Ah, cidade de Iguape, que saudades. Eu sou da época, meus queridos moradores de Iguape, quando não tinha ponte ainda. Eu andava de balsa para chegar na Ilha Cumprida, que hoje é município, mas pertencia à cidade de Iguape. Então eu já visitei muito o santo milagroso de Iguape. Quero mandar um beijo carinhoso para vocês e tenho ótimas lembranças de Iguape, assim também como tenho da cidade de Ibiúna, que nós vamos transmitir em canal aberto digital, no número 27. Alô, pessoal de Ibiúna, agora vocês vão ter a companhia do Alex Ruivo, da Lília Galvão, da Família TVR, nessa cidade maravilhosa, uma das cidades mais frias na época de inverno e que tem um ar muito puro. E suas represas são maravilhosas. Iguape é uma cidade muito forte na agricultura e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa cidade a partir de agora. Um beijo para todos de Iguape e da cidade de Ibiúna. E o recado agora é para você que quer dormir bem. Ai, que delícia dormir num excelente colchão, dormir a noite toda, acordar bem para trabalhar, viver a vida. O mais importante, coloque na cabeça de vocês, é investir num colchão de qualidade. E a Loja dos Sonhos Colchões tem tudo isso para atender você muito bem. Anota o recado aí. Desde 94, atendendo com qualidade, com carinho, com atenção, a Loja dos Sonhos Colchões tem colchões internacionais e marcas internacionais e também nacionais. E o melhor de tudo, tem 11 lojas em Sorocaba e em toda a região. Isto faz a diferença. Como esse colchão Tiffany, maravilhoso, da linha Probel. Um colchão que aguenta peso de cada lado de 20 a 150 quilos. Antialérgico com tecido importado, este colchão tem um preço incrível. E lembre-se que colchão é importante você trocar no tempo certo. Por isso, aproveite a oferta da Loja dos Sonhos. Este colchão por apenas R$ 10,139. Vou repetir, R$ 10,139. Que maravilha! Venha conhecer uma das lojas dos Sonhos Colchões, que com certeza vai dar, acima de tudo, qualidade para a sua vida. É hora de deitar e relaxar aqui na Loja dos Sonhos. Ai, que delícia, gente! Ai, que maravilha, meus queridos! Fique com a gente daqui a pouquinho. Depois do intervalo, rapidinho, nós temos aí a hora da malhação. Fitness para todo mundo! Agora você pode ter sua loja virtual com facilidade e segurança. WMP Store. Compromisso em vender e distribuir seu produto com rapidez e eficiência em todo o território nacional. Além da criação da sua loja, auxiliamos na produção de imagens, banners e ofertas exclusivas. WMP Store. Vendas online ou através da nossa central de atendimento. WMP Store. A solução completa que impulsiona as suas vendas na internet. Mamães, teremos o segundo curso para gestantes aqui na Loja Bicho Papão e Vanessa Baby Planner. Serão diversos profissionais que estarão disponíveis para esclarecer todas as suas dúvidas. Pediatra, obstetra, psicóloga, enfermeira, doula. Aproveite e inscreva-se! Para maiores informações, entre em contato conosco. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. E voltando para esse programa delicioso, que é o programa Entre Nós, é sempre assim, a gente sai para um break rapidinho e só volta com coisa boa. E falando em coisa boa, Life Clinic, clínica médica e odontológica. Popular. É popular, minha gente. E mais. Agora, a clínica médica, Life Clinic, conta com laboratório, ultrassom, exames, médicos, um melhor que o outro. E lá, olha, só crescendo, vindo, faltando apenas você para conhecer Life Clinic, clínica médica e odontológica. Precinho desse tamaninho, com um atendimento incrível, só para você. Alex, e agora, Alex, o que você também vai mostrar de bom aqui no nosso programa Entre Nós? Eu vou mostrar uma coisa que você está habituada a fazer sempre, né? Só que agora ela está no Muay Thai. Muay Thai? Como é o nome? Muay Thai? Não consegue, né? Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. É um nome complicado. Ela está fazendo, dando porrada em todo mundo lá. Exatamente. Muay Thai, capoeira. E eu sei que você vai lá e vai bonitona, né? Não, lógico, tem que estar. Eu estava lá na academia, dias atrás, e aí eu comecei a observar as mulheres. Os homens também, mas mais as mulheres. Virou moda. O quê? E as roupas que elas usam hoje na academia são super chiques, muito bem arrumadas. Tanto que em Sorocaba tem o hábito de sair da academia e as mães que praticam esporte durante o dia, elas saem para ir fazer compras. Sim, é, mas na realidade, Alex, tinha caído, tinha saído um pouco de moda isso, por quê? Começou a se tornar caro, começou a se tornar marca, se tornar aquela coisa para você estar bem vestido numa academia, preços exorbitantes, que não é bem por aí. E agora, por que que está retomando? Porque agora tem preço e qualidade dentro de uma moda fitness. Roda aí. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com um assunto super importante. Vamos falar sobre moda fitness. Isso mesmo, Dri. As roupas esportivas evoluíram muito. E hoje estamos aqui com o gerente, Felipe, da Body Plus, que vai explicar um pouco sobre a tendência para nós. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tendência masculina e feminina e as roupas. Felipe, o que que hoje tem de mais tendência, tá? Referente masculino e feminino? Então, mais utilizando. Olha, todos os anos tem essa mudança, né? De perfil, de tecido, a tecnologia vem sempre evoluindo. Esse aqui é um tecido chama ikate. Sim. Tá? Você pode ver que é uma tendência agora a uma cor um pouco mais forte, tá? Como a gente está um pouquinho mais frio, ela vem acompanhada com um casaquinho e essa legging. Se você for ver, ela tem uma textura nela. Então, entra naquele detalhe que nós estávamos falando. Que legal. Das interferências maravilhosas. Ela ajuda a disfarçar uma coisinha aqui, outra ali, tá? Sim, entendi. E é super bonito. Ele tem um detalhe metalizado, que é uma tendência também, já que a gente estava falando. Sim. Uma tendência agora esse detalhe metalizado. E eu acho que o principal dele é isso. Ele tem um tecido bem confortável, tá? Ele tem uma compressão normal, nada muito forte, tá? A gente deixa a pessoa bem e eu acho que bonito. Sim. Um outro detalhe também, ó, são as polainas. Sim, adoro, Felipe. Olha só. A gente adora a polainas. As polainas, agora no inverno e até no verão também como uma coisa mais estética, tá? Mas agora no inverno usa-se bastante, por quê? Pra manter a parte do pé sempre aquecido, né? E outra, dá um charme diferente na festa. Sim. Ó, a Paty já tá com uma legging estampada, tá? Tá vendo que ela já tem detalhes. Que bacana. Uma regata que ela já é mais básica pra compor, né? Ela tem detalhe, essa tem um detalhe do zíper, também, que, ó, que é tendência também, tá? Então, são coisas que vão compondo e a gente tem que ter um pouquinho de cada, porque tem pessoas que gostam do estilo mais básico e tem pessoas que gostam do estilo um pouco mais com estampa. Essa roupa que você tá vestindo, ela é adequada pra qual tipo de esporte? Ó, o homem mudou um pouquinho, né? Antigamente a gente fala que colocava qualquer camiseta mais velha que você tinha no guarda-roupa, a gente chegava lá e colocava um short. Hoje mudou, tá? Então a gente tem um pouco mais de sincronismo, tem a tecnologia também que chegou, né? Mas o ideal é aquela coisa, sentir bem, tá? E tá com o material adequado pra que você tenha um melhor desempenho, mais conforto. Tá. Essa roupa, por exemplo, que você tá vestindo, você pode utilizar numa academia? Sim, olha, esse aqui, por exemplo, é uma camiseta que ela tem a tecnologia de absorção de suor, então ela vai secar mais rápido, tá? Tanto a camiseta quanto a bermuda, né? Então ela tem secagem rápida, tá? É uma camiseta, ó, ela é mais soltinha, bermuda também confortável. Essa aqui eu consigo correr, eu consigo fazer musculação, eu consigo fazer vários tipos de aula com ela, tá? Essa aqui, vamos dizer assim, é uma roupa coringa pra homem, porque homem tem as coisas específicas, mas a gente generaliza um pouquinho mais. Deixa pras mulheres, né? É mais fácil, né? Entendi. Eu deixei separadinha aqui uma bermuda de moletom. Ai, que bacana. Se você for ver nas academias hoje, tem muita gente usando bermuda de moletom, tá? Pelo conforto? Ela tem um conforto, tá? Tá voltando um pouco mais. Essa aqui, o moletom pra essa prática de atividade, ela tem um pouquinho mais de elastano, tem um pouquinho mais de poliéster junto, então ele não é um algodão puro. Ah, olha só. Pra quê? Pra facilitar na secagem também. Tá. A gente não aconselha muito pra prática de corrida. Porque ela é quente, né? Porque ela é quente e ela vai pesar um pouquinho mais. Exato. Mas pra fazer a musculação, pra fazer um tipo mais, vamos dizer assim, mais estável, mais parado, você consegue usar ela que é muito confortável. Que bacana. Mais uma opção. Ótima dica. Mais uma opção. Lembrando, lembra que eu tinha falado que ia separar, mostrar uma camiseta pra vocês? Sim, de corrida. De corrida. Legal. Vou mostrar. Ó, nós temos aqui uma camiseta. Olha, ó. Tá? Lembra dos pontos refletivos e segurança. Olha, a cor dela já fala. Uhum. Ele vai ser visto. Vai ser visto, exatamente. Ela tem ponto refletivo, tanto na frente, quanto atrás. Entendi. Então, a partir do momento que você está correndo à noite, o farol do carro bate em você, ela já vai refletir e você vai ser... Então, ótimo pra segurança, né? Exatamente. Nela tem, ó, a bermuda também, que tem esses pontos. Deixa eu deixar aqui separadinho. Opa. Essa aqui dá mais pra corrida, né? Ela é mais curtinha. Essa vai ser um pouquinho mais curta, também com pontos refletivos, tá? Sim, entendi. Sempre lembrando que o principal de tudo é o conforto. Sim. Primordial, né? Exatamente, porque fazer atividade física não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente sabe que tem uma dorzinha depois, tem tudo aquilo. E a roupa tem que estar adequada. Então, a roupa tem que auxiliar e não atrapalhar. Sim, entendi. Com certeza. A pessoa é magrinha, mas não quer, ela quer... Ela não quer mostrar nada. Não quer mostrar nada, tá? E não é por isso que ela vai colocar uma burca. Sim, ela pode estar elegante. Exatamente. Ah, entendi. Olha, essa aqui é uma peça que ela é soltinha, tá vendo? É uma camiseta que é mais soltinha. Não marca, né? Não marca, tá? Essa calça é uma calça no light, que ela é bem confortável, tá? Ela é bem molinha. Aquelas pessoas que, vamos dizer assim, nós temos, tem muitas senhoras que não gostam de coisa que seja muito justa. Entendi. Muito justa. Aquela compressão muito forte. Então, pra fazer um pilates, pra fazer uma yoga, entendeu? Então, essa é uma calça aconselhável por isso, porque ela é bem molinha, tá? A compressão dela não é muito forte. Então, pras pessoas que não gostam muito dessa compressão. A gente não pode esquecer dos acessórios também, tá? Ah, que bacana. Garrafinha de água, toalhinha de rosto. A garrafa, o squeeze, né? Que seria, a hidratação é muito importante. Sim. Tá? Vocês... Primeiro lugar. Vocês sabem, né? E a higiene também, com uma toalhinha, pra você ir na academia, são várias pessoas que utilizam o espaço. Respeito. Então, acho que é legal também a gente sempre ter um auxiliar assim. Por exemplo, você vai pra fora, vai fazer uma caminhada durante o dia, um bonézinho, uma viseira. Pra proteger do sol. Protetor salão. Então, são acessórios fundamentais também. Felipe, muito obrigada pelas dicas. Obrigada, Felipe. Vamos atualizar em tudo aí, né, pessoal? Com essa moda fitness agora, né? Olha, pessoal, eu queria agradecer a vocês também, por terem vindo aqui, pelo nosso espaço. Vocês são sempre bem-vindos, estão sempre conosco aqui, tá? Muito obrigada. Fala pro pessoal também, ó, tá todo mundo aqui, venham conhecer a loja. Elas sabem muito bem. Obrigado, acho que tentei ajudar um pouquinho o pessoal de casa. A estar numa situação melhor, a se vestir legal, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Que lindas que elas ficaram, hein? Você viu? Lindas, magras. Magras. Malham. E ainda com essa moda fitness que deixam elas impecáveis, você viu? Você também ficou com um negócio de... Sim, aqui, ó, começa, começa, você começa a malhar, você começa a exercitar, porque de fato, como o Alex disse, tô fazendo Muay Thai, tô fazendo capoeira, mas eu chego em casa, meu filho, eu vou direto nos exercícios das nossas personagens, que estão arrasando para a série. Você faz capoeira? Tão, 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 tão. Ah, é muito bom. Tão, tão, tão. Tão, tão. É tão, tão. O berimbau é meu, eu toco ele do jeito que eu quiser. Mas tem que saber tocar berimbau. O berimbau é meu, eu toco ele do jeito que eu quiser. Agora vem cá. O próximo quadro. Ah, você é. Ai, gente, olha, olha o olhinho. Próximo quadro. É porque é muito instrutivo, gente, eu adoro. Cara, gente boa, cara, gente boa. Gente boa, lindo, inteligente. Daqui a pouquinho pra vocês, o quadro. Fala logo, minha filha. Daqui a pouquinho, doutor Ricardo, pro outro. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Portinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única. e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Estamos de volta com mais entre nós. O que tem aí? Essa orelha já foi alterada. Não, não tem cicatriz? Já, não, não pode ser. Pode que não tenha. Boas cirurgiões não deixam cicatriz. Mania de colocar um defeito nisso, cara de psicopata. E essa cara de psicopata que você tem nesse óculos? Sabe esse óculos nos filmes americanos, cara de psicopata? Não adianta. Adoro. Você faz picadinho. Eu, hein? Você sabe que, Lilian, que eu... Você já conhece alguém que tem a orelha de abano? Ah, sim. Isso é raro. Muita gente. É raro ou é muita gente? Sim, tem a orelha de abano. Tem? Você conhece? Conheço várias pessoas que tem. E também não é só a orelha de abano, não. Que nós vamos falar aqui. Vamos falar também de queixinho retraído. Conhece alguém com queixinho retraído? Tem aquela retraçãozinha assim. Retração ou queixudo também, né? Ou queixudo, né? Exatamente. Será que é uma disfunção óssea? Alguma coisa? O que é, será? Então, isso é uma dúvida que só ele pode tirar pra nós. Você fala assim que se enche a boca, né? É uma puxação do saco. Doutor Proto, seja bem-vindo novamente. Seja bem-vindo todo dia, toda hora. Podia ser um pouquinho mais feio, né, Proto? Porque a mulher, quando tem você aqui nesse programa, o bicho é a menopausa que pega aqui. Continuando o seguinte, doutor, a gente sabe dos problemas que o abano, né? É chamado de abano, que tem orelha... Sim, orelha de abano. Ou também a pessoa que tem o queixo pra frente ou retraído, né? Esse é o tipo de cirurgia, por exemplo, que tem algum tipo de cicatriz que fica ou não? É, tem uma procura muito grande, né? Mas são ambas as cirurgias, a cicatriz fica muito escondida. Ou, às vezes, imperceptível. 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 Ah, mas na orelha revela quem fez, hein? Não, não revela. Ficava o cortinho, né? Agora fica... Sim, mas o corte fica bem onde rebate, né? Nas dobras, né? Que é a optoplastia, né? Os homens realizam muito essa cirurgia, Alex, e não tem nenhum problema de dar cabelo curto que não fica perceptível. Falando um pouco, começando pela optoplastia, ela é uma cirurgia, uma anestesia local? Como é que funciona? Ela pode ser realizada com anestesia local ou geral, né? Dependendo aí, de acordo com o grau de aceitação do paciente, né? Como assim? Como assim? Não entendi. É porque, às vezes, o paciente tem algum incômodo, né? De ficar com anestesia local, mexendo, ele ficar ouvindo, ficar acordado. Mas pode ser realizado com local mais sedação, aí em ambiente hospitalar. Ah, mas então ela é sempre necessária à internação, ser hospitalar. Ela não pode ser considerada ambulatorial também. Ambulatorial se for apenas com local, Lilian. Apenas com anestesia local. Ah, que bacana. A anestesia local. Apenas local. Aí, se for uma local com sedação hospital, né? Com a sedação, o que vai realizar, na verdade, é o anestesista. É, mas aí fica mais barato. Mas tem a opção de anestesia geral também, para o maior conforto do paciente. O ambulatorial fica mais barato, você faz dentro do próprio... Sim, com anestesia assim, a local, né? O custo deve cair um pouco, não cai? Cai bem, né? Sim, cai porque a gente exclui o anestesista e o valor hospitalar. Quanto tempo é uma cirurgia de orelha? Em torno de duas horas, mais ou menos. Nossa, é rápido. É rápido. Nossa, e a estima da pessoa muda completamente, hein? Muda muito, Alex. Porque, assim, é um problema que gera alterações psicológicas importantes, né? Com certeza, doutor. Principalmente aí na infância, né? É, mulheres que usam o cabelo. Para a mulher ainda é mais tranquilo, né, Lívia? Porque tem o cabelo longo, né? Agora, para o homem, é bem complicado. Eu estava assistindo uma cena do Vikings, dos Vikings, né? Que uma hora que o rei, a mulher lá, faz uma burradinha, sai com o cara lá, o cara manda cortar a orelha dela, assim, tchau. Ai, tchau. Ela fica sem orelha, é uma menina bonita, né? Olha que desespero, né? Naquela época, era super comum você, como fala, decapitar as pessoas, né? Sim. Era muito comum. Você sabe do fato... Sim, eu assisto, eu acompanho. Eu adoro mitologia viking. E tem um fato importante de mutilações, assim, que o cirurgião mais antigo do mundo é um indiano que se chamava Sushuruta. É. E ele realizava a cirurgia naquelas mulheres cujos narizes eram amputados, as adúlteras. Nariz? As adúlteras amputavam o nariz na Índia. Ah, pelo amor de Deus. E ele criou uma técnica... Como é que as pessoas respiravam daí? Respira normalmente, né? Normal, porque aqui é mais um estético, né? Ele criou uma técnica? Ele criou uma técnica que é utilizada até hoje, por incrível que pareça. Verdade, doutor. Agora, doutor, a otoplastia, voltando, né? Que é a cirurgia de orelha de abano. Sim. Otoplastia. Existe algum risco nessa cirurgia ou não? Algum perigo? É uma cirurgia bem tranquila. É muito tranquila, né? É muito tranquila. Tem assim, ah, eu posso ficar surdo, não tem nada a ver. Não, 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 porque é assim... É completamente externo, né? Exatamente. Não é uma cirurgia do ouvido, né? É uma cirurgia da orelha. Ah, e o pós-operatório e o curativo é tranquilo? Assim, o pós-operatório, normalmente, o paciente tem que usar uma faixa, né? Para a mulher também é mais tranquilo. Mas, de acordo com a indicação do cirurgião, eu falo para usar um mês direto e depois mais um mês só para dormir, porque a orelha é cartilagem, ela tem memória, né? Então, você dá o ponto, ela tende a querer voltar para a posição que ela estava, né? Imagina você de... como que é? Aquela faixinha, doutor? Imagina aquela faixinha. Até nisso a gente tem vontade. Não existe a possibilidade de voltar, né? Depois que você faz a cirurgia, acabou. Existe. Existe voltar... Por isso tem que cuidar bem no pós-operatório. Tem que usar a faixinha, porque a cartilagem, ela tem memória, Alex. Então, por exemplo, você dobra a orelha, a hora que você solta, ela volta para o mesmo lugar. E é a mesma coisa, ela está em abano, você vai fazer a correção, ela pode querer voltar para o mesmo lugar. Doutor, me diga uma coisa, pontos ou é colagem? Não, são pontos internos, né? Na própria cartilagem. Com colagem externa? É, na verdade são pontos, né? Cola, a gente acaba passando para fazer um acabamento de mais de tornar-se impermeável, né? Entendi. E esses pontos são absorvíveis ou tem que tirar? Não, os pontos internos, normalmente são utilizados pontos de fios de nylon. Então, são inabsorvíveis. Agora, os externos a gente sempre retira. Vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a mentoplastia. É mais complicado esse tipo de cirurgia? Não, a mentoplastia também, ela pode ser utilizada aí para dois intuitos, né Alex? Ou para aquele caso que o paciente tem o queixo um pouco retraído ou o queixo mais protuso. Qual que é mais fácil? A gente não pode classificar, né? Mas o retraído, você coloca um silicone aqui e está tudo certo? Mas depende, Alex. Isso deve ser analisado porque normalmente essas pessoas que têm o queixo retraído, são pessoas que podem ter algum problema na dentição mesmo, na arcada dentária. Às vezes uma correção com o buco maxilo. Crucismo. Fazer uma correção dos dentes antes de fazer uma correção cirúrgica. Então, mentoplastia é uma cirurgia de correção de queixo, é isso doutor? É. Só para quem está assistindo a entender. Sim, mento na medicina é queixo. Ah, bacana. Então, mentoplastia, plástica do queixo. Plástica do queixo, seja retraído ou seja... Então, antes mesmo, se passar por uma avaliação do médico, aí pode ser que seja um problema então bucal. É, se o cirurgião deve analisar a arcada dentária, né, visualizando um problema possível aí de oclusão dentária, é necessário uma avaliação do dentista antes. Mas aí se não for o dente, daí tem que colocar um silicone. Sim. Então, nós temos algumas opções aí para o aumento do queixo, né? Certo. Primeira, a prótese de silicone, que é um bloquinho sólido, não é como a prótese de mama, que é um gel. Coloca aqui por dentro, assim, doutor? Isso. A incisão é sempre feita por dentro da boca. Aqui? Na mucosa, exatamente. Ah, ave marinha. Ah, descola aqui assim. A cicatrização é muito mais rápida, né? Isso, amor, é aí dentro. Muito mais rápida. A cicatriz fica imperceptível, né? Então pode ser utilizado esse bloco de silicone, né, que é a prótese de silicone. Ou uma prótese um pouco mais rígida, que é um material que simula osso, né? Que é uma prótese de polietileno, né? Um polímero de polietileno. Não incomoda? Nada depois. Não incomoda. Não incomoda. E tem a necessidade de um repouso, né, doutor? Tem, tem a necessidade de um repouso. Quanto tempo de repouso? Na verdade, é mais uma restrição de dieta, né? O paciente tem que manter uma higiene muito boa aí da cavidade oral. Certo. Então a prótese de silicone, né, esse material de polietileno, né? Essa prótese é bem interessante, mas muitas vezes essa prótese de polietileno, ela tem que ser parafusada no osso e ela simula muito bem o osso, essa prótese de polietileno. Pra não ficar se moventando. Exatamente. É bem interessante esse tipo de prótese. Eu gostaria de dizer, assim, pena que a gente não pode mostrar foto por uma questão ética, mas seria interessante, né, gente? Eu queria conhecer alguém. É bem legal. Agora, se o paciente tem dúvida, né, de usar a prótese, o cirurgião ou o dermatologista, aí no caso também, pode utilizar aí o preenchedor, né? Alguns preenchedores como o ácido hialurônico do aumento do queixo. Porém, uma medida paliativa, né? Porque é um produto que vai ser absorvido aí de seis meses a um ano. E quando é estendido, como é que faz? Ferra? É, aí, com certeza, quem vai realizar essa cirurgia aí já é o bucomaxilo. Aí é o bucomaxilo facial. É o dentista que tem especialização em cirurgia bucomaxilo facial. Ah, já não é o cirurgião plástico. Aí já não é o cirurgião. Nossa! Tem cirurgião plástico que tem aí um grande empenho, né, estudo em cima dessa área. Pra também. Aí já é considerado cirurgião crânio-maxilo facial. Então são nomenclaturas diferentes, né? O dentista é o bucomaxilo facial e o cirurgião plástico é o crânio-maxilo facial. Deve doer muito, né? Deve doer muito, né? Serrar o queixo. Mas não é uma cirurgia que tem muita dor, não. Não? Não, não. Ah, hoje eu não duvido mais nada da medicina. Ele tá muito avançado. Muito avançado. Muitas vezes o paciente que tem esse queixo retraído são aqueles respiradores bucais, né? Sim. Pessoas que respiram de boca aberta. Ah, é? Eles alteram toda a formação óssea da face. Por isso que é importante respirar pelo nariz, né? Exatamente. Isso os pediatras aí, as mães têm que ficar totalmente atentos. E me diga uma coisa, precisa muito tempo de repouso, tipo de cirurgia? Não. É rápido? É rápido. Há muita dor? A recuperação. E a dor, não? Eles não reclamam muito de dor, não. Não, não. Uma cirurgia é bem rápida. O silicone não pode causar câncer, não. Essa coisa de câncer já era, coisa do passado, né? Não, isso daí não existe, Alex. Os procedimentos... São procedimentos totalmente seguros, né? Mas essa questão do pós-operatório também é manter a higiene, a dieta adequada, né? E muda muito, doutor. Muda bastante. Muda muito o aspecto. Muda bastante. Na verdade, nós temos algumas linhas, né? Faciais para respeitar. Tanto para o orelha como para o queixo, é gritante a mudança. E consegue dar uma levantadinha, colocar um furinho assim, dá para brincar um pouco, Essa questão do furinho, não. Ele implicou com o furinho, você viu? Não é o furinho. Toda gente bonita tem um furinho aqui no queixo. É porque ele tem furinho. Você tem furinho, Alex? Eu tenho furinho, lógico. É, cara. É por isso que ele vai implicar. Doutor, amanhã eu estou no seu consultório, quer que você faça um furinho aqui. Fazer um furinho. Eu quero ficar com a cara da riqueza. Vou colocar uma taxinha aí no Alex. É, meu filho. Já pode chegar aqui o Alex com um prego e um martelo, para bater no seu queixo. O que é que eu vou fazer? Está com o furinho aí, está se achando um galã em casa, né? Agora, ele está lá no espelho falando assim, olha, tem o furinho. Você também é a cara da riqueza. Agora, doutor, eu quero fazer o queixo e rinoplastia juntos. Posso? É uma combinação muito legal. Verdade. Normalmente, o paciente que procura rinoplastia, às vezes, ele tem indicação, né, de colocar uma prótese de mento. E é o cirurgião que deve indicar, né? São linhas faciais que nós temos, né? Então, através da análise antropométrica da face, o cirurgião indica ou não a prótese de queixo. Olha o que eu ia falar. O cara faz rinoplastia. A mentoplastia, que é a mudança do queixo. Mudou o nariz, fechou a orelha de abano, botou o queixo, troca o passaporte. Eu não, doutor. Ah, doutor, não tô acreditando. A direção já tá dali assim, ó. Não, já acabou o nosso programa. Doutor, vamos falar sério com ele. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigado, obrigado, viu, Alex Línea. Eu sou sério, ele sabe disso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês, novamente. Obrigado pela orientação. Não sabia desse procedimento, sinceramente. Tira a mão do meu queixo. Sempre um prazer estar aqui, né, esclarecendo aí as dúvidas de vocês e da população em geral. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Siga-nos pelas redes sociais. É sempre um prazer ter vocês na nossa companhia. Um forte abraço, uma excelente semana. Estamos sempre juntos. O que deres e é. O que deres e é. Como é aquela música? É algo mais ou menos assim. E olha, dá um cheio aqui conosco também. Eu já falei. Eu já falei. Papo Médico, não é isso? Ah, é. Não falei. Ah, tem como? Doutor, pronto. Tem um programa incrível aqui também, hein? Papo Médico. Segue aí. Ó, vamos ter que ficar por aqui, infelizmente. Um beijo, um beijo. Fique com Deus. Alex, beijo, meu amor. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. É um ciúme espiritual. Ah, essa música é antiga, hein? É bem a sua época. Essa é a coisa de bolinha. Ah, não. Dá licença. Tchau, tchau. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento luminária, indispensável e Up Design Inteligente.